Mais longe um pouquinho Aê Beleza Olha aqui ó Olha que bonitão Com hélice de ferro Bonitão né Todo cromado Olha o maluri ali Olha é digital aqui ó Pedro Ah não é nada ele vira o botão Deixa eu ver Como que é Acho que tem que apertar né Ah legal Que bonitão Que bonitão esse quadro Olha Olha aqui ele tem câmera Não é uma câmera não Pedro É um visor Pra mostrar acho que as velocidades que ele tem Se a gente achasse uma tomada A gente ligava esse cara aí E tem hélice transparente Que bonitão esse quadro Consegui achar uma tomada pra ligar o equátil Liga aí pra ver Aperta o primeiro botão Olha Tá na 12 Tá na 12 Não É É Aperta aqui ó Roda aqui pra ver Olha Um Peraí Será que ele tem 12 velocidades Deixa na 1 Aí Deixa na 1 Vamos ver se ele fica fraquinho É mesmo Pedro Cara um equátil é um de 12 velocidades Não Não faz assim Não pode fazer assim Tem que ir aos poucos Aqui ó Deixa aí na 10 Vamos ver a velocidade dele Olha Que demais Pedro E o que é isso? Ah Pra rodar a cabeça Ele é todo digital Esse Você desligou Ele é todo digital Pedro Olha Uau Ele não tem ele ali pra puxar 25 watts 25 watts Mas ele faz um ótimo vento Pedro Faz um ótimo vento Uau Muito legal esse equátil Esse equátil está de parabéns Ele é bem bonitão Todo digital Tem 12 velocidades Tem 12 velocidades E é digital também pra regular Ó galera Tudo bem? Impressão Ó Pedro Ó o equátil aqui Olha que bonitão Olha o tamanho desse equátil Olha o tamanho desse Meu Deus Olha Cadê o botão? Olha esse Balone Olha Olha Papai tem um que é melhor Que Esse balone que é melhor Ele mata mosquitos Ele mata mosquitos Ele mata mosquitos Nossa Esse balone é forte É forte É forte o balone Olha Esse balone é esse? É esse dessa caixa Pedro Pedro Olha isso Olha o que eu achei aqui Uau Olha Será que é um solaster? Não É o Goar Ah é o Goar Mas é igual ao solaster Olha E cadê a marca dele? Ele está muito parecido Com o solaster Eu acho que o solaster Agora fabrica o Goar Não Pedro Eu acho que é Porque é muito igual Esse noricinho É bem lisinho Olha Bem lisinho Olha 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 Ui 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 Uau Liga um carrinho de ventiladores Aqui ó Pedro Ó O Goar da água Não está ligado Ó Vou ligar Ó Olha lá Ó lá Liguei Não funcionou nenhum Eles só estão ligados Ó Eu tentei ligar o outro Goar Ó Também não liga Pedro Não ligou o negócio Não E olha Agora o Vente Silva Ó lá Ó lá Ó lá O Vente Silva Ligou O Vente Silva Tufão Ó lá Agora o Tufãozinho O Vente Silva Vamos lá, vamos lá, vamos lá Florizinho Ô, Pedro, você já escolheu? Qual que você escolheu? Então, pega ele. Pode pegar. Tá pesado? Pegou. Qual que você escolheu? Esse de pá azul? Boa. Legal. Então, partiu. É a cor da sua camiseta. É a cor da sua camiseta? Ai, tá caindo. Tá caindo? Põe no chão. Vamos lá apagar. Bota aí em cima. Mais longe um pouquinho. Aê. Aê. Beleza. Então, vamos montar esse ventilador. Olha. Olha. Olha que legal. Ai, caiu a base. Ai, caiu. Olha. Assim. Se você esticar o elástico assim ali, pode machucar a sua mão. Pera aí que eu te ajudo. Vamos ver o que tá acontecendo. É só virar, ó. Ó. Olha aqui, ó. Pera. Opa, é a Lc de Ventson. É a Lc de Ventson nada. É a Lc de Equatium? Não, mas... Você comprou um Equatium? É igual a Lc de Ventson. Ah, é? Pedro, olha aqui o que eu descobri. Você tem razão. É uma Lc de Ventson. Sabe por quê? Olha quem fabrica o Equatium. Olha ali, galerinha. Ventson. Quem fabrica o Equatium é a Ventson. Olha o que a gente descobriu. Então, o Equatium é da Ventson. Ah, você tem razão. Você conhece ventiladores, hein, Pedro? Deixa eu ver. Olha. Ventson. Ventson. Não, você não pode ficar o motor. O motor também é da Ventson. Motor também é da Ventson. A rosca do Lc. Então, é por isso... O motor também é da Ventson. Então, por isso que aquele Equatium bonitão, que ele é todo digital, de 12 velocidades, é tão chicoso. Porque é a Ventson que fabrica. É, e eles... E eu e a... E a fabricante da Ventson fabrica o ventiladores. Luiz, olha aqui. Aham. Olha o motor. Olha. É dourado por aqui. Olha aqui. É mesmo. Lá dentro é dourado. Legal, Pedro. E agora? Você vai conseguir montar? Porque olha isso. E forte, cara. De 40 centímetros e 80 watts. E o meu pai irá achar o caixa. Nossa. E como que você vai fazer pra montar isso aí? Pera aí que eu vou te ajudar. Pera aí. Tchau. 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 Vamos ligar. Ligue aí. Ligue aí. Ligue aí. Puxa não. Tchau. Olha. Esse aqui é o 80W. 80W. Bem bonita, hein, Pedro? Seu novo ventilador. É. Roda a cabeça dele. Uau, ficou legal na câmera. Ficou, né? É. Olha. Nossa, Pedro, você sabia que a Equation era da Ventsol? Sabia que a Ventsol fabrica a Equation? A gente descobriu hoje, né? Legal. Olha. Olha a potência. Olha isso. É potente. Tá na 1, na 2 ou na 3? Tá. Liga na 3 aí pra gente ver. Uau, é muito vento. Olha. Olha, olha. Vamos medir a velocidade dele? Meu Deus. Pera aí, vamos medir a velocidade. Vamos ver se esse cara é bom mesmo, Pedro. Pedro, 22 já de cara. Meu Deus. Caraca. 22.3 a velocidade do vento. 22.6. 23. Uau, ele tá acusando na... Eu tô tremendo. Ah. Ele acusando na outra vez, só nós tanto, papai. Ah, Pedro. 23 a velocidade dele. Bem fortão. Está de parabéns esse equátion. Ele está gostando daquele carro. Ah, é? Legal, Pedro. Você gostou do seu ventilador novo, do presente do dia das crianças? Sim. Gostou? Para uma criança. Ah, para uma criança? Quem é? O João Miguel? Sim. O João Miguel, Pedro, ele tem cinco anos igual a você. E ele gosta de ventilador. Ele contou para a gente que ele tem o Mundial, ele tem vent, sol, tem arno. Igual eu. É, isso aí. Então, manda um abração para ele, Pedro. Um beijo e um abraço para você. Isso aí, para o João Miguel. Pedro, então, vamos nessa? o João Miguel. Tchau. O que tem foi?